Eu bati um papo com o secretário de infraestrutura, o Adriano Barreto, sobre as obras, sobre os investimentos que estão acontecendo em Três Lagoas. A gente anda aí pelas ruas da cidade e se depara com vários maquinários, obras de drenagem, de pavimentação, e é justamente sobre isso que o secretário fala pra gente. Quais são as obras que estão em andamento em Três Lagoas? Vamos acompanhar a entrevista. Secretário, hoje a gente tem bastante obras em andamento, apesar dessa pandemia. Às vezes a gente acaba não falando bastante, acaba enfocando em outros assuntos, mas as obras também são importantes, principalmente pra resolver problemas antigos, como alagamento. Agora nós estamos também ainda em período de chuva. Hoje, quantas obras estão em andamento no município? Ana, é importante, apesar da gente se preocupar com a saúde, estamos vivendo talvez o nosso pior momento da pandemia a nível mundial. Isso não é um problema só da cidade de Três Lagoas ou do estado de Mato Grosso do Sul. Mas, alheio a esse cenário, a gente já tínhamos uma programação de obra e nós estamos dando continuidade a isso. Então, a gente iniciou o ano de 2021 com as obras de pavimentação e drenagem. As chuvas vieram, a gente sabe que a população exige mais isso. Não é o melhor período pra tocar esses tipos de obra, porque avança um pouco, as chuvas atrapalham bastante, ainda assim as obras estão tendo um avanço importante, mesmo com a alta de muitos insumos. A gente sabe que subiu concreto, subiu aço, subiu materiais de PVC, fio elétrico. Ainda assim, a gente segue firme, Ana, até onde a gente conseguir, né? Até onde a pandemia nos deixar e a gente não pretende, nesse momento, parar nenhum contrato nosso. Então, nós temos hoje nove contratos de pavimentação acontecendo em diversas regiões da cidade e a nossa meta é tocar todos eles e concluir e entregar para a população o mais rápido possível. Esses nove contratos abrangem quais bairros e os valores, secretário? São aqueles contratos que a gente já havia planejado desde o ano passado. As obras somam mais de 30 milhões de reais investidos e estão esparramados em diversas regiões. Morumbi, Novo Aeroporto, Jardim Dourados, Carandá, Santa Rita, Vila Nova. É importante destacar, Ana, que essas obras são executadas com recurso próprio do município, tá? Então, não são obras ainda obras do convênio e nem daquelas obras que a gente já pleiteou conseguir com recursos da Caixa Econômica Federal. Essas obras a gente segue dando continuidade e a meta que o prefeito nos cobra todos os dias é para que agora ainda no mês de março a gente solte para a praça, a gente dê início ao processo licitatório para contratar essas obras. E no caso dessas obras que já estão em andamento, secretário, qual que é a previsão e são obras de drenagem e pavimentação? Isso, Ana. Essas que eu citei, esses nove contratos, são exclusivos de pavimentação e drenagem. A gente tem outras obras de recape, de restauro que a gente vem fazendo, obras de iluminação, obras de construções de creches, construções de praças, instalações de semáforo. Por um todo, nós temos hoje mais de 34 contratos que seguem em andamentos ao longo da cidade de Três Lagoas. É importante destacar que não é fácil. A gente tem enfrentado alguns transtornos, a gente prejudica, como não, o acesso às moradias. Agora, com a chuva, tem a questão da lama. A gente pede a colaboração e a paciência dos moradores nessas obras, Ana. A nossa meta é entregar essas obras, algumas agora em abril e alguns contratos. A gente vai tentar estender até junho, julho e agosto. São os nossos prazos para entrega. A senhora acredita que com essas obras de drenagem e também pavimentação vai resolver os problemas dos alagamentos nesses bairros que estão recebendo as obras, não os grandes, porque isso depende de um montante maior, né? Ana, o objetivo é aquele cenário que a gente vê triste, né, que a gente é repetitivo até ano após ano. A gente, a nossa meta nesses bairros, isso não acontecer mais. A gente já conseguiu isso, por exemplo, no Jardim Dourados, que é uma região que a gente tinha um cenário de chuva com problema, a gente já conseguiu. A ideia é, nessas regiões, esse cenário reduzir, assim como, assim que a gente conseguir concluir as obras do Avançar Cidades, que pega a região do Imperial, Vila Verde, as obras do Guanabara, que a gente chama, que é a região de São Carlos, que vai resolver a Mago de Canquite, e a Jardim Mercante, a gente vai melhorar e muito o problema da chuva em Três Lagoas. Essas, ultimamente, a gente tem tido chuvas intensas, e a gente sabe que pela topografia plana da cidade, as chuvas mais fortes, na hora da chuva, a gente vai ter o cenário da água escorrendo, mas a gente não quer ver aquele cenário caótico que foi possível vislumbrar nas chuvas que aconteceram hoje, no início de 2021. Agora, com relação às obras que serão executadas com recursos de financiamento da Caixa, essas obras ainda serão licitadas, secretário? Essas obras, Ana, compromisso nosso da gestão, compromisso do prefeito Ângelo Guerreiro, essas obras têm que estar iniciadas ainda até junho desse de 2021. O recurso já está em caixa? O recurso, ele é oriundo de convênio com a Caixa Econômica Federal, é uma obra do Avançar Cidades. É difícil afirmar que está em caixa, ainda mais sabendo que o governo federal e todos os esforços agora vão ser destinados à questão da saúde. Porém, a gente sabe que nós temos nossos parlamentares, o prefeito Ângelo Guerreiro é um batalhador e a gente vai batalhar para que essas obras, sim, Ana, andem. A nossa meta é que as obras não parem ainda, mesmo sendo obras conveniadas. Agora, com relação àquele financiamento do CAF, ainda o município pretende conseguir, secretário? Ana, o CAF está hoje no Tesouro, a gente segue com um projeto para executá-lo, sim, como não? Ele é um projeto estruturante. Acho que o mais importante é que a gente hoje já tenha um projeto pronto para que a gente consiga colocar essas obras em ação. Porém, o governo federal, o Tesouro, todas as questões hoje estão destinadas para a questão do combate à pandemia, compra de vacinas. A gente vai ter que reavaliar esse cenário, mas, independente disso, segue no nosso planejamento tocar, sim, as obras desse projeto. Se vai ser com recursos do CAF ou se a gente vai ter que buscar outra fonte de recurso, isso a gente vai dar continuidade de qualquer jeito. Bom, mas além das obras de asfalto e drenagem, existem outras obras em andamento no município, né? Existem, Ana. A gente não investe só em asfalto e drenagem. É que acaba sendo o maior pedido de todo mundo. A gente vem fazendo um plano para a gente investir em todas as áreas. Saúde, assistência social, educação, né? Queira ou não, foi um dos nossos maiores investimentos foram as escolas. Questão das ciclovias, questão da iluminação, um projeto importante para a iluminação. Então, a gente segue executando todas as obras paralelas, praças. Nós estamos hoje executando sete praças na cidade. E a nossa ideia é tentar administrar com a equipe pequena que a gente tem e, paralelo às obras que a população tanto quer, também dar atenção para todas essas outras infraestruturas que Três Lagoas precisam. Inclusive, o prédio da Feira Central, né? O barracão. A Feira Central está todo vapor. Estive lá hoje, até conferindo os avanços da obra. A nossa meta é tentar entregar ela em junho, como o prefeito havia combinado. Eu acho que a gente vai conseguir. A central de comercialização. A central de comercialização, a gente teve que... a empresa não conseguiu terminar. A gente já está fazendo os procedimentos administrativos. A obra deve ser retomada também ainda, agora, entre abril e maio. A central de comercialização e a uma praça no Novo Oeste. E a praça do Jardim das Acácias, que está hoje paralisada. E a nossa meta é dar continuidade a todas as obras. A gente não tem só contratos que dão certo. Fazer gestão acontece isso também. Mas as pessoas podem ter certeza que, mesmo com pandemia, mesmo com toda dificuldade, a gente vai tentar sempre também dar continuidade aos nossos projetos. Secretário, em termos de valores, essas obras todas, tanto de pavimentação, drenagem, da feira, enfim, outras tipos de obras, somam quanto de investimentos hoje que o município tem investido na infraestrutura? Ana, a meta hoje nossa é investir 70 milhões de reais em infraestrutura. É claro que, como a gente acabou de falar, até repetitivo, esse número pode ser revisto em função da saúde. Mas a gente tinha esse planejamento no início do ano. Até agora, o prefeito não deu nenhum sinal de que quer mudar com isso. Então, a gente quer dar continuidade, porque a gente sabe que investir na economia vai ser importante para dar também continuidade para a gente enfrentar e lutar essa luta, esse combate a esse vírus que a gente vem enfrentando agora, nesse momento. É importante ressaltar que algumas obras já tiveram andamentos antes desse período crítico da pandemia. Os recursos já estavam destinados para isso. E tem os recursos destinados também para a saúde. O próprio prefeito já anunciou que tem interesse em comprar vacina, já tem recurso para isso. Na verdade, uma coisa não atrapalha a outra, que tem situações na saúde que não dependem exclusivamente de querer fazer. Exatamente, Ana. Quando você faz um planejamento, quando você aprova, a Câmara nos auxilia nisso, eles aprovam a nossa LDO, já estão programados os investimentos. Então, em função disso daí, nós já tínhamos, como eu volto a dizer, nós já tínhamos nossos projetos programados e a gente vai tentar mantê-los com esse orçamento. Não acredito até agora que haja mudança nesse cenário, não. Eu acredito que com essas obras, secretários, a qualidade de vida, situação da infraestrutura, que sempre foi bastante precária em Três Lagoas, bastante criticada, vai melhorar? Vai ter um salvo? Ana, já melhorou. Eu estou há pouco tempo em Três Lagoas, vim para tentar ajudar a fazer a minha parte nesse projeto e a gente já vem efetuando melhorias. E eu não tenho dúvida, Ana, não tenho dúvida que Três Lagoas será diferente nos próximos anos. Quem estiver acompanhando e quem estiver observando, só aguardar e ter um pouquinho de confiança que eles vão ver que vai ser diferente, sim.